Renilson Chaves Maciel, motorista de ambulância que morreu após colidir com um caminhão acidentado, tinha 36 anos e trabalhava na Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. O servidor público também era locutor de rádio e já teve um programa próprio. Ele apresentava o Boteco do Renilson nas noites de sábado na rádio Cidade Arapoti, que lamentou o falecimento do profissional nas redes sociais. Renilson com seu jeito carismático e irreverente fará muita falta não somente para nós, mas para todos que conviveram com seu bom humor e companheirismo. Aos familiares e amigos os nossos sentimentos e que o exemplo da alegria de vida de Renilson possa inspirar-nos dia após dia. Obrigado eterno amigo, diz a publicação. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, 11, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nas proximidades do entroncamento entre a PR-151 e a BR-376. A passageira da ambulância, uma mulher de 51 anos, teve ferimentos graves e o caminhoneiro de 23 anos, não se feriu. Renilson era natural de Telemaco Borba e deixou a namorada. Ele foi sepultado na manhã desta sexta-feira, 13, em Arapoti, portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.